A Biela, Marília Gabi, Gabriela Pisa Amarela Ele é doutor, lutador, apicultor, é o lado de Daniela Albuquerque, é apresentador. Boa noite, doutor Proctor Weyer. Boa noite, todo mundo. Pessoa de casa, muito obrigado pelo carinho, sempre comigo. Mas, ô, o doutor Proctor Weyer me diz uma coisa. Eu reparei que aqui do seu lado tem outra apresentadora muito bonita, por sinal, né? A Daniela Albuquerque. Boa noite, Daniela. Olá, Evelio. Muito bem. Dá uma coisa pra mim, doutor. Valo. É possível transformar alguém muito feliz por vida de beleza em uma pessoa bonita, senhora? No caso dessa pessoa aqui, essa atriz teve no meu consultório. Você vê essa atriz, ela tem o quê? Cara de filhote de demônio. Veio do filho do capeta. Essa ali é a Regina quase é, não é verdade? Não, que quase nem quase é, é o demônio mesmo. Ela é bonita ou é feia, você acha? É melhor. É melhor. O que você fez pra ela ficar bonita, doutor? Só quero saber isso, Chico Xavier. Pelo amor de Deus. Fala aí, Zacarias. Olha aqui como é que tá melhor. Isso é ela? É exatamente um trabalho que é a personalidade das índias. Ficou magrinha, né? Ficou melhor. Agora o olho não ficou pequeno, parece uma coruxa de bontão, né? Como tava muito demônio, eu tive que fazer o quê? Aumentar um pouco o olho para dar uma coisa meio peixe telescópio. Tudo bem, doutor, mas eu quero saber de você, Daniela Albuquerque. Responda uma coisa pra mim. A matéria-prima da pipoca é... Emílio. A comida preferida da galinha é... Emílio. O nome do apresentador do programa Pânico na TV é... Emílio. Mas eu falo Emílio. Eu não falo Emílio. Emílio, eu não falo Emílio. Vamos lá, jogo rápido, bate-bola. Emílio, a torrada, Diego Hipólito. Adoro. Treinador Dunga. Odeio. 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 Detesto. Adoro. Adora. Detesto. Detesta. Adora. Adora. Detesto. Detesta. Adora. Ele é folclórico, bucólico, melancólico e pula melhor que Diego Hipólico. Eu converso hoje com ele que bolou um novo estilo de cabelo. Boa noite, saci, tererê. Peraí, 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 gente, peraí, concentração, vai lá, vou fazer de novo. Que isso, cara? Boa noite, Sérgio Malandro. Como é que é? Mas isso é o seguinte, é o seguinte. É o seguinte. Como é que seria um saci tererê dançando a famosa dança do gringo? É verdade que o saci tererê faz imitação do saci, ouviu, Santos? Mas... O saci, ouviu, Santos? É uma imitação nova. Mas olha só, olha só. Detesto, adoro. Detesto, adoro. Detesto, mas detesto, adoro. Detesto. Detesto. Adoro. Detesta. Detesta. Adora? Adoro. Detesta. Adoro. Você detesta? Adoro. Adoro. Você detesta? Adoro. Você detesta? Adoro. Será que não consegue ficar um pouco parado? Você é muito agitado, fica aí tremendo, olha. Como se fosse um trator em ponto de moto. Não, não, não. Não para de ir tremendo. Ele fica falando essas besteiras. Você sabe falar alguma coisa que não seja essas porcarias? Saci, fofo, saci, fofo. Você não tem, pelo menos, alguma coisa nova para acrescentar aqui nessa entrevista? Algum bordão novo? Alguma coisa que faça a diferença? Tem, tem. Que bordão você poderia falar para a gente, Sérgio? Tutifrutti. Por quê? Tutifrutti. Tutifrutti. Tutifrutti? Tutifrutti. É um novo bordão? O Luguiêê! O Luguiêê! Sérgio Malandro me diga uma coisa. É verdade que você não pode mais comer malandrinha? Malandrinha não pode comer. Não, ficou ruim essa, ficou ruim. Conversei hoje com o Sérgio Malandro. Desculpa, será? É que não ficou bom. Até perdi a sua inflexão, ó. Sérgio Malandro! Não, não ficou boa, não ficou boa. Ficou legal, Lili. Não ficou, pô. Ficou bom. Não tem outra. Ficou bacana, ficou bacana. Ficou bacana, pô. Se faltou... Faltou você falar pegadinha, malandro. Eu não sei fazer, entendeu? Não, tá legal pra caralho. Não sei fazer. O Romário ficou muito bom, foi elogiado. Então, faz o Romário de novo, eu não sei fazer. Não sei quem sabe. Você tem que se sentir seguro. Não, tá bom, fica à vontade aí. Beleza? Tá bom. Eu tento semana que vem, eu tento outros. Não, tá legal, você tem que engordar mais um pouco. Não, não é. Colocar uma barriga, mas é que você passa uma barriga. Beleza. Loura Magrela Marília, Gabi, Gabriete Na favela Na favela Na favela Na favela Na favela Na favela Na favela